Fala a verdade, você vê um Focus parado na rua, você deixa os dedinhos assim, que você fica olhando dentro? Fala com isso, venha fazer um test drive aqui no Projeto Ford. O carro tá ali prontinho, esperando. Prontinho, te esperando. Aqui você tem toda a linha Ford. Venha conhecer o novo Focus, você que tá querendo Fiesta, tá querendo Corriê, Sport, o carro... E tem preço muito legal. Vamos começar falando, Claudia? Nós temos um Fiesta, ele é um GL 1.0, o catálogo dele é o A231. Esse carro tem empador e desembaçador traseiro, ar quente, vidro verde e preparação pra soma. O valor dele? 15.300 reais. Dá pra fazer financiamento, gente. Entradinha? 10% com mais 36 de R$ 556,94. Vai dizer que não dá pro seu bolso? Claro que dá, você vai trazer seu carro com parte de pagamento. Tá fazendo boa avaliação, Claudia? Boa avaliação, traga seu usado. Também faz troca, com troca também, põe dinheiro no bolso e financia um carro zero. Além disso, uma grande liquidação mesmo, pra acabar com o estoque da linha 2000, 2001. 2000, 2001, nós temos um super preço na Escort SW, pra você, a partir de R$ 22,300. Não pode perder tempo, hein, gente? Porque quando eles fazem realmente pra acabar o estoque, é pra fechar um ótimo negócio essa semana e esse final de semana. E aproveita também e já fala do carro. Nós estamos também com um precinho super especial do carro pra você, é R$ 14.200,00, um KGL 1.0, com limpador, desembaçador traseiro, ar quente, vidro verde e também preparação pra soma. Olha, R$ 14.200,00, dá pra fazer entradinha de 10% e mais 36 fixas de R$ 517,33. É bom negócio, eu te esperando aqui na Projeto Ford. Você pode fazer então o test drive, você venha conhecer toda a linha, agora não deixe de visitar, porque o problema de horário que não é, porque de segunda a sexta até as 10 da noite. É, às 10 da noite, sábado e domingo, das 9 às 19. Você tem dois endereços, na Brasília, 1971, telefone aqui. 381-9266. Leitor Penteado, 774, telefone 3879. 6700. Projeto Ford, toda a linha Ford pra você.